Canal Brega Exclusivo Ei, chavos, nós só entende português, pô É o Michel que tá na voz O moleque é chato O corró É o balacu Não tô vendo nada Vou lançar uma disputa, três gatas selecionada Quero ver quem tira a onda, acho que é braba não aceitada No barulho do meu toque, tu vai ter que obedecer De desejo boa sorte, com o bumbum que vai vencer De desejo boa o corró Ei taque, taque, taque Tick, tick, tic, toque, toque Com a bumbu da sorte tendo sente Na mia glock Tick, tic, toque Com a bumbu da sorte Sentar na mia glock Cuidado que ta destravada Sim apirava Errei o bagui Tá ligado, né? Vou lançar uma disputa, três gatas selecionada Quero ver quem tira a onda, as quebraba não aceitada No barulho do meu toque, tu vai ter que obedecer Te desejo boa sorte, com a bumbum que vai vencer Te desejo boa, o caralho E tac, 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 tic, 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 toque, toque Com a bumbum da sorte, cê tá na minha goque Tic, tac, 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 tic, toque, toque Tic, toque, toque, com a bumbum da sorte, cê tá na minha goque Tic, tec, toque, toque, com a bumbum da sorte, cê tá na minha goque Oxe, nós mó presença